A paróquia Cristo Rei realizou a procissão motorizada em um evento do calendário católico que acontece há mais de 50 anos em Pato Branco. Este ano, novamente afetado por conta da pandemia. A procissão celebrou São Cristóvão, padroeiro protetor dos motoristas, saindo da zona sul de Pato Branco pela avenida Tupi e passando pela cidade. Finalizando com a bênção do prolongamento da avenida Tupi na zona sul. Todos os anos, há mais de 50 anos, a festa de São Cristóvão acontece em Pato Branco. Neste ano, a parte festiva, tradicional churrascada, não aconteceu, mas a carreata com muita força. Quilômetros se estenderam de carros e caminhões para vir pegar a bênção e a proteção do santo. É uma fé que o nosso povo, o caminhoneiro, tem na devoção a São Cristóvão. E isso é muito positivo, porque renova todo esse valor de fé, de amor, que o profissional do caminhão tem na devoção do santo. Sem a tradicional churrascada e a parte festiva após a bênção, os motoristas se dispersavam. Para eles, mesmo sem a parte festiva, o importante é o momento de fé para pedir a proteção de São Cristóvão. Sempre, todos os anos participo aí nessas carreatas, nem que com um caminhãozinho. Não importa participar? Verdade, e a fé? A fé, mais a fé que nós temos, os dois, sempre sagrada. Quando eu era motorista de caminhão, eu sempre comparecia nas festas. Esse ano diferente, usando máscara, mas está valendo. Mas Deus abençoa a mesma coisa. A gente que viaja nessas estradas, hoje está tudo muito perigoso, Então a proteção é muito bem-vinda para nós, motorista. E viva o dia dos motoristas, colonos, que produzem para o nosso Brasil crescer mais forte. A carreata de São Cristóvão atrai não apenas os motoristas de caminhões, mas todos os motoristas. Inclusive, o Clube dos Opaleiros de Pato Branco, que veio prestigiar o momento religioso. Vou desejar um parabéns a todos os caminhoneiros do Brasil, que sempre estão na estrada, ajudando a transportar várias coisas. Então, nada mais certo que hoje a gente comemorar, fazer a bênção dos carros, tudo certinho. A expectativa é de que no próximo ano, o dia de celebrar duas categorias tão importantes para o Brasil, a agricultura e o motorista, possa permitir a realização da parte festiva das datas para celebrar a vida e o fim da pandemia. É o que todos queremos.